mas hoje teve uma liquidez que há tempos a gente não tinha hoje tinha hoje foi dia de pular a ordem de rabiscar até por conta do tontão lá que ficava fazendo o que eu não gosto muito da ordem eu só fui aprender a usar esse negócio há pouco tempo de ordem ou pra mim é muita novidade pra você plataforma já é novidade o mouse pra mim mouse é uma novidade a ordem oco só pra você entender, Ricardo, a ordem oco é uma ordem que quando você entra no mercado ele já coloca seu gain e o seu loss e você usa isso também? eu comecei a aprender e personalizar e aí tu coloca lá o loss só que aí eu acho ruim esse é o problema, pra quem opera com um pesado tipo, assim, os ativos que eu opero lá maluco é uma porcaria, porque aí tu fica com uma morde monstruosa na hora que você executa o gain já... já enche o book lá na hora a porra toda já fica com uma porra numa hora e tu fala não, eu queria esconder esse negócio é complicado, cara tem que tomar cuidado a vantagem é que quando executa uma ponta ele cancela automaticamente a outra então você não corre o risco às vezes de estar espremendo um stop pra cima o balanço pega seu stop depois pega seu gain e executa dobrado então tem essa vantagem mas realmente pra quem tá com a mão grande aí é complicado um dia quem sabe a gente sofre com isso também Cris é, é talvez a gente saiba o que é isso acho que minha mão não seria tão grande assim, seria assim, acho que pela liquidez do BMF o que eu tô falando aqui não tem isso aí em nada deve ser nada nada também não porque o índice ele tem uma liquidez meio mais ou menos mas no dólar não ia influenciar muito não